Santo Antônio, chegamos ao último dia desta novena, cheios de gratidão por tua poderosa intercessão e por todas as graças que recebemos durante estes dias de oração. Consagramos a ti nossas vidas e nossos corações, pedindo que continues a nos guiar e proteger. Ó Santo Antônio, queremos seguir teu exemplo de santidade e amor a Deus. Que possamos sempre recorrer a ti em nossas necessidades e confiar na tua intercessão junto ao Senhor. Concede-nos a graça de vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, anunciando o Evangelho com nossas vidas. Santo Antônio, nós te agradecemos por tudo o que és e por tudo o que fazes por nós. Intercede por nós sempre, para que possamos alcançar a santidade e a vida eterna junto a Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Amém. 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 Amém.